Música 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 Puxa, paga! Pai, tem um brindado aí. Dá um pouquinho na unha aqui. Na unha, menino. Passou por aí, menino. Puxa, a menino é 6, hein? Puxa, menino é 6. Para piada aqui. Puxa, menino é 6. 6 de noventa de dois mil e vinte e dois. Puxa, felicidade, meu amigo Guiga. Silvo. Silvo, é... Meu amigo Raguin. A galera do grupo aí vai participar aí toda aí, galera. Para o Robinho, do Conceleiro. Valeu, tchau e obrigado. Cuide.